Música Galera, a gente vai inaugurar agora a Blitz Iron Bag que é inspirada no nosso querido Pacho com a sua Blitz do Pacho E por que a gente está fazendo isso? Porque Xeral está pedindo bastante Então a gente vai aqui representar Grande Pacho, obrigado por trazer toda essa ideia A gente está inspirado em ti E mano, mandando uma puta vibe positiva aí O Pacho está se recuperando, né moço? De horas aí, paizão Estamos juntos, já participamos nos quadros lá Então vamos botar essa galera aí para treinar certo E você que está assistindo, mano Manda uma puta vibe positiva aí para o Pacho Está se recuperando logo mais ele está aí com a gente Então estamos juntos Quadro agora, Blitz Iron Bag Com todo o figurino, né moço? É, estamos até armados Vou botar essa molecada para mexer Está roubando para caralho, hein? Está roubando muito Vamos abordar ali aquele ladrão do trem? Está roubando no trem Acho que ele vai ser a primeira vítima, né? É isso Vai ser ele mesmo, então? É ele Vamos abordar Bora Parado, parado, parado Perdeu, perdeu, perdeu Parado, parado, solta aí, mano Solta aí Bastante coisa Bastante coisa Seguinte, irmão A gente pegou você no meio do roubo, irmão Você vai ser detido em flagrante agora, mano Você viu lá do Rio Grande para roubar aqui na Ironberg, cara? Está chegando aqui no roubo de oposto Seguinte, mano Você tem uma condição de partir de meso dessa, velho Se a gente corrigir o seu exercício, você vai fazer uma olvida na hora Aí fechado Foi, então? Qual é o seu nome, irmão? Orlando 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 Vai lá, vai fazer certinho aí Faz a sua série aí que a gente vai dar esse tapa Manda ver, mano Faz como você estava fazendo, a gente vai corrigindo daí O Orlando não vai roubar nunca mais, irmão Para aprender agora Você viu que ele já está tentando melhorar o que ele estava, né? Já melhorou, você vê? Mostrou, vai lá Deita um pouquinho menos no final do movimento Aqui, ó Agora Ombro para trás Gordose aqui Agora só o braço, velho Boa Sem deitar tanto Orlando, o peitão lá fora, o peitão lá fora, ó Aí, garoto Quando você puxa o ombro, lá para trás, ó Isso Agora o seguinte, mano Dica aqui para você, vai nos dar seu tempo de costas Orlando, faz força de empurrar o cotovelo, irmão Puxa e empurra o cotovelo para trás Isso Vai Velo para baixo e para trás Boa Empurra a minha mão aqui, ó Cotovelo para baixo e para trás Imagina a escápula, você vai fechar elas aqui, ó Imagina que você vai fazer isso aqui com as escápulas Esmaga o meu dedo aqui no meio Ele já pegou uma ideia de como executar certo, né? Agora a gente vai adequar a carga para ele fazer legal Porque senão você não vai sair daqui e... Sentiu mais fazendo desse jeito? Eu acho que dá para aumentar um pouco, cara Ele veio de longe, mano, ele está com bastante motivação para treinar É, animadaço E passava dias em São Paulo antes de nada no mercado Já foi treinado, né? Já foi treinado, né? E um fã com mortadela desse tamanho? Ah, então tá... Tá no... Está carvado, né, moço? Está carvado Olhando o seguinte Tempo para fora, postura, irmão Joga esse coto de lá embaixo e para trás Quanto menos for que você fizer com o bíceps Mais você vai estar ativando a dorsal Imagina que o primeiro movimento começa na dorsal e depois o braço Não braço e dorsal Dorsal e braço Viu aí, ó? Dica do Coleman brasileiro aqui, ó Para ficar... Fazer uns bronze para chegar na pigmentação Agora é hora, hein, irmão? Você faz esse negócio direito, hein, velho? Posturou, posturou Faz a curva aqui Mantém, vai Sem deitar tanto, sem deitar Segurar aqui, ó Peito para fora, mano Peito para fora Ó Arregou, já gastou tudo antes, mano Sobrou nada agora Joga o cotovelo para trás Está deitando, está deitando Não deita não, você vai em cana, velho Vamos meter um dropzinho nele? Vamos, vamos meter um drop Está roubando muito já Mais um Olhando, parou Já fez drop set alguma vez? Vamos embora A gente vai fazer um drop com uma técnica de oclusão, vai Puxa e segura, irmão Puxa e segura Fica aí Peito para fora Peito para fora Peito para fora Segura aí, ó Vai aqui, ó Vai embaixo, contra a dorsal, vai Isso Segura, segura Vai, contra a dorsal Puxa o cotovelo, vai Isso Vai, costura Peito para fora Peito para fora, irmão Vamos? Quero mais 5 Mais 4 E 3 E 2 E 1 Agora vem normal e continua apertando lá Mostra o meu, supervisão não escapou Sem deitar, sem deitar Aqui ó, esmaga meu dedão Isso, boa Boa Postura, peito pra fora Peito pra fora, mano Peito pra fora, Orlando Vamos? Dois, vamos lá Segura de novo Segurou Resiste, resiste Resiste Aí agora é o seguinte, mano A gente precisa fazer uma avaliação Pra saber se você tá livre ou não Se você vai em cano ou não Mostrou, e aí? Tá liberado? Acho que ele Demonstrou bastante interesse Ele aprendeu a lição aí Como é que começa o movimento? Na escapula Sempre precisando Escápula, depois o braço Não tinha as costas e não o braço Exatamente Espero que a gente não encontre você de novo infringindo a lei aqui na Ironberg Valeu, meu irmão Valeu, obrigado aí Acho que eu tinha visto um cara fazer umas paradas erradas pra cá Vamos lá, vamos atrás É que assim, deu pra perceber que agora geral parou de fazer os exercícios Ah, todo mundo tenta entrar na lei, né? O pessoal tá com português hoje Tá, tem que tá Vamos cançar lá na perna Vamos ver os de perna Vamos ver como é que tá pra lá Acabou as coisas aí O cidadão percebeu Que a gente tava de olho E largou o treino Largou o treino Foi mais esperto que nós dessa vez Tem que ter chego de butuca, mano Vamos lá, moça Acho que dá aí Na de rosa, lá? É Vamos lá, vamos abordar Vamos abordar, vamos abordar Vamos abordar Senão você vai em cama A gente pegamos em flagrante, bombando no exercício Que feio, hein? Galera, tamo aqui com a Gleice E a gente pegou ela em flagrante Mostrou, pra ela se safar dessa Ela tem que fazer o exercício certo e intenso Fala aí, mano Vai ter que provar pra gente que ela aprendeu a lição É isso Porque senão a gente iria brincando Vamos lá Gleice, é o seguinte A principal coisa aqui é você a bombar completamente apoiada Você vai perceber que conforme você vai avançando na série Ela tende a envergar, o quadril tende a escorregar pra frente É exatamente nisso que a gente pegou você Então vamos lá, vamos ver Mostrou, ela tá Mostrou, ela tá Roubando com essa carguinha Não, coloca mais um pouco aí E a outra aí Aí, aí, ó 42, você apontou no 42 Nossa, será que ele me mata? Aí, ela apontou no 42 Aqui não tá muito escapando aqui não, pra ela? Eu acho que tá Eu vou ter que colocar aqui Eu acho que o bovino um pouquinho é ficar um pouquinho mais confortável pra ela Tá no limite Então banco pra frente Já vamos fazer o seguinte, já vamos dar uma geral Vamos exercício aqui Ele tem que caber hoje Eu tô com um pouquinho pra frente É, ele tem um... Aí Muito bem Aí agora tudo melhor aqui na frente Fica mais confortável A gente aperta o máximo que der Tudo bem, confortável e fácil Você vai ver que vai começar a ficar pesado Você vai querer escorregar o quadril pra frente Não escorrega não Não tem nada Pode estabilizar, pode ter Esse passo é o jeito aí Você segura esse negócio Vamos embora Boa 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 Um pouco mais devagar Um pouco mais devagar Sem desça Sem desça Não, não Sem desça Mais devagar Mais devagar Boa Mais devagar Mais devagar Mais devagar Completa, completa Até lá embaixo Isso Boa Ó Ó Ó a coluna Ó a coluna Percebe? Aí ó a coluna Coluna Mais duas A coluna A coluna Mais uma Galera, olha só que interessante Mesmo a gente falando, conforme vai pesando Ela tende a criar Compensação Por que disso? Na cabeça dela está tanto que ela precisa fazer O movimento e não Muito claro aonde ela precisa Fazer força, que ela dá um jeito de fazer Eu chamo isso de fazer a qualquer custo Então, lê-se o seguinte É só a sua perna que trabalha Imagina que o resto Do seu corpo, ele nem está aí É só a perna Vamos concentrar um pouco mais a perna O movimento tem que ser mais devagar Pensa assim Você pode até puxar um pouco mais de explosão Até o final, ele chega lá embaixo, você dá uma travada E volta devagar A gente vai chegar nisso Então pensa assim Não importa quantas repetições você vai fazer Não quero que você faça 10, 12 Não, eu quero que você faça repetições perfeitas Se você fizer 3 Se forem perfeitas, está ótimo Combinado? Então vamos partir mais para a qualidade do movimento em si E não só em fazer o movimento Combinado? E aí vamos seguir a dica do movimento também Você puxa, aí você aperta e ele se volta para o lado Eu achei que você faz um pouco de apneia também Algumas repetições Fica ali travando Isso pode dar dor de cabeça Coisa assim Leve todo um pouco de cansaço Isso daqui eu dou Eu passei 3 dias de preparação Aí eu estou recuperando agora Então nem vendo que o estado de novo É interessante esse contexto Então já vamos dar uma aliviada Que já vamos diminuir um pouco a carga Você não teria coragem de mentir Para a gente Eu acho que não O Pantera está de prova Aqueles também estão Você sabe que você pode ser presa por isso Aí você não vai ser presa por roubar Mas agora você precisa É o que? É calúnia, moço? Eu nem sei qual é o enquadramento Mas é pesado A gente era uns polícia bonsão Quem sabe Então vamos lá Repetindo De onde tem que estar o movimento Concentração tem que estar de onde? E a perna tem que puxar Coluna lá, estável, tranquila Vê? Vamos devagar Vamos na moral Puxou Apertou E volta devagar Vai devagar Apertou Devagar Isso Agora sim Melhorou Ficou bom E aí, moço? O que você está achando dessa excepção, hein? Agora A coluna 100% diferente Eu vou te ajudar, ó A coluna Mantém lá Boa Mantém a coluna Não, imagina Só mais uma Aí Top Eu ia perguntar Mas ela já antecipou Conseguiu sentir mais o trabalho muscular? O que acontece? Muita gente pensa que não tem a peso E pensa também em fazer o movimento Fazer muitas repensações A gente está aqui para construir o músculo Trabalhando o músculo Faz sentido, moço? Você está perdendo a nossa arma aí, cara Caraca A gente vai esconder a arma aqui Ninguém pode viver É a única que a gente tem, né, moça? Vai lá Eu acho que eu fui Não, mas é isso aí 100% A conexão mente-músculo Vale muito mais Do que encher de peso E fazer de qualquer jeito Está de parabéns Está perdoada pelo crime Está liberado por hoje, hein? Se a gente passar aqui de novo Ver você roubando E prendendo a lei A gente para aqui de novo Pode deixar aqui Se não, isso que eu não vou correr, não A gente pegou você em flagrante Roubando o exercício E é o seguinte, mano Tudo bem? E aí, mano? A gente pegou aqui você em flagrante Mostra um em flagrante Com essa carga, moço Vamos ter que levar o cara em cana Pelo menos E talvez Que esteja roubando Pode não ser isso É de minha desculpa Você sabe que tudo que você falar agora Será usado contra você Então come cuidado Eu tenho um cisto aqui, eu não sei Eu não consigo me cuidar Olha Como é que é o negócio? É tipo uma bolinha aqui Entendi Essa é a arma que a gente tem, mano Para resolver os problemas aqui Você viu, né? Mostra a bolinha aí Nossa, morte Eu nem sei o que é isso Mas incomoda O que o Rio estava fazendo aqui Que eu identifiquei com uma coisa Que não é legal Na moral Dói? Dói quando começa a pressionar com força Não, não vai ser o caso Supino, o strep também Pede uma faga Você sempre Você tem uma faca aí? A gente já vê o que é, mano Já rasga, já tira Não confia Você não confia em mim, cara Não, agora falando sério O que acontece mesmo Mano, é importante você ver o médico E ver o que é isso Pode ser um cisto mesmo Mas mano, é interessante ver Você sempre teve? Não Foi seis meses depois E agora faz quanto tempo que você treinou Um ano E na outra mão não tem nada Não Sabe o que parece? É que ele Dá no... Parece líquido sinovial mesmo, né? Ele era maior E eu tava fazendo ferro O strep apertou E eu acho que estourou Estouro mesmo Pode ser Mas mano, vai no médico Acho que é uma herniazinha ali Tem um cisto que os caras se estouram mesmo Com o médico faz isso Com o martelinho Ele estoura mesmo Mas a parada aqui é o seguinte É o seguinte Pega lá de novo lá Corta O que você tava fazendo, mano Que é um erro que muita, muita gente comete É afastar o cotovelo Deixe o cotovelo do lado do seu corpo Faz o exercício normal Faz como você tava fazendo Tá vendo esse afastamento? Vamos continuar, Rian, cara A gente vai acertar o movimento E depois a gente pode também, tá? Então, Rian É o seguinte O cotovelo tem que ficar do lado do corpo, irmão Do lado Lá atrás, ó Aí Agora sim Vamos ver Ó Passou de novo Fecha aqui, ó Fecha aqui Boa Fecha Tá? Boa na mão? Fecha o cotovelo Outro detalhe aqui, ó Quando você traz pra você o peso É O fator vetorial Fica mais fácil Então empurra pra frente Tá no meio do braço Tô com foco, mano Posso fazer o exercício Aqui na minha mão Traz a corda Isso Mantenha aqui, ó Fecha E mantém nesse ângulo aqui Fecha o cotovelo, irmão É, deu tudo mais É Ó Isso, garoto Fecha o cotovelo Fecha o cotovelo Fecha o cotovelo Ó Você já tá trazendo pra você Tá vendo como ficou mais fácil? Você acha que na tentativa de ir pra frente, aumenta e abre o truco e volta mais Não, não é isso É que quando você traz pra cá Fica mais fácil Então você sempre vai O teu corpo Mesmo inconscientemente Você vai achar uma maneira mais fácil de executar Uma maneira mais confortável Olhando assim Tá errado? Passa batido Mas não vai estar tão otimizado O exercício, né O estímulo não vai ser tão eficiente Vou trazer um ponto que é interessante pra ti e pra todo mundo O que acontece é Olha o que o moço falou Você sempre arruma a forma de fazer o exercício de forma mais fácil O nosso cérebro faz algo só automaticamente, mano Ele cria compensações Ele afasta o cotovelo Ele puxa pra ele Automaticamente Exato E aí, o que eu falo muito é Treinar de forma certa, mano É contra-intuitivo Você tem que ir contra a vontade do seu cérebro Sacou? Então, vamos lá de novo Pontos que a gente precisa melhorar Vamos pedir pra você deixar o cotovelo um pouco pra frente Deixar ele estar Pode deixar ele fechadinho E agora deixa aqui, ó Agora você estica aqui na minha mão a corda Boa Estende o cotovelo e volta Não tá assistindo pegar mais, Nutrício? Boa, fecha um pouco mais Você tá cansando, você tá trazendo pra você já Aqui, ó Que monstro Isso Melhorou Melhorou Aperta um pouco lá embaixo Pra você sentir mais um músculo E volta devagar Apertou, voltou devagar Postura, irmão Isso Cotovelo Você vai ter que ficar repassando tudo isso na sua cabeça Postura, cotovelo, postura, cotovelo Sempre acertando O pior é que eu achei que o trem não acerta E o outro Fala ali pra aquela câmera ali, ó Que você acabou de falar Eu achei que eu tenho nada certo A questão é que todo mundo acha, pô E aí é uma parada que eu até penso assim Pô, se você soubesse que você tava fazendo a parada que não era certa Você não estaria fazendo Mas aí esse é o ponto que a gente traz aqui E o que a gente mais quer trazer Pra galera assistir e falar Caraca, mano, eu também tô cometendo esse erro, não tô percebendo Saca? Então, olha o que a gente fez com a sua carga A gente reduziu a sua carga E você tá sentindo muito mais trabalho muscular Pelo fato de corrigir esses pontos E aí, moço Eu acho que nem vale a pena a gente colocar nada de intensificar Porque o rean precisa automatizar esse movimento correto E eu queria ver E você falou que a sua mão dói nesse exercício Não, aqui não doeu Não doeu mais? Não tem a carga na peça Eu começo a pressionar Tá E se você fizer com uma barra reta ou W, dói também? Não Porque a exceção de cotovelo é igual, cara Então assim Ela vai trabalhar a mesma porção do tríceps Então não tem Tipo assim, pô Vou fazer com a corda Que vai ser muito melhor Que eu vou fazer com a barra W E vai doer tua mão E você não consegue botar a sobrecarga Então Eu, no seu caso Faria com a barra W Que você vai ser melhor E mais confortável pra você Não existe um Um ano luz de diferença Entre a corda ou a barra W Porque continua sendo extensão de cotovelo E aí tem uma parada que é muito interessante Olha o que o moço trouxe Se você tiver com uma barra Uma corda, enfim Uma forma que você esteja mais confortável Você vai conseguir um trabalho melhor Então sempre busca também Um conforto no seu treino Porque aí você vai conseguir Alventar a carga E tudo isso E vai ser melhor E aí Vai lá, mano Faz aí Agora você vai ter que fazer por conta certo, mano Senão vai ser enquadrado novamente A gente vai tirar a bicicleta, hein, mano Corte Fecha o cotovelo Estende o braço Estende pra frente Isso Boa, mano Quando você volta Você cola um pouco mais Fecha o cotovelo, irmão Fecha o cotovelo Tá uma dorsalzinha grande aqui, mano Não consegue fechar muito É o Dória, né É Não, mas é que você está na postura, tá bom? Estende lá Pensa que aqui é estender o cotovelo, irmão Isso Olha aí, ó Olha aí, ó Tem um ano de treino? Tá puro, não? Cura que você vai responder, cara A gente é oficial da lei Porque aqui é natural, mano A gente está limpo Aqui é todo mundo natural, irmão Percebe que a gente já começa a compensar Quando começar a compensar demais Está na hora de falar Fechado, mano? Não sei, não Está liberado? Está liberado Mas parabéns aí pelo físico Ou a gente já traz aqui ou já leva em câmera? Para um ano está bem massa, cara Bem bonito Segue firme aí Estamos juntos Beleza? Tudo de bom, tá? Bom terreno, viu? Valeu Nossa primeira Blitz Ironberg Monstrão, o que você achou aí? Cara, eu fiquei surpreso Achei que ia ter mais gente fazendo muita coisa rada Sinal que os profissionais Ironberg estão fazendo um bom trabalho aí Muita gente treinando muito certinho E assim, moção A galera que a gente encontrou A gente nem precisou usar a nossa arma letal Nada Então, galera É o seguinte É o nosso primeiro vídeo Comenta aí embaixo o que vocês acharam Se vocês curtiram a ideia E, lógico, né? Isso é só o primeiro Virou mais Obrigado, pessoal Compartilhe aí Vamos fortalecer Tamo junto É nóis